MULHER MULHER CISGENDER MULHER BRANCA MÃE MÃE A MOTHER MÃE SEM FILHOS FILHA FILHA AMOROSA A RESEARCHER I AM A RESEARCHER RESEARCHER I TEACH I TEACH I AM AN IMMIGRANT LISBOETA FRENCH BRASILEIRA IMMIGRANTE IMMIGRANTE MISTURA I AM A FRIEND AMIGA A FRIEND ECOLOGIST POLITICAMENTE ENGAJADA INSEGURA FORTE TRABALHADORA TRABALHADORA SINCERA PACHWORK PACHWORK MESTURA Essa metáfora de couture aparente me parece evidente, e ela foi seguida de outra pensée. E se les chutes de tissu ne sont pas toujours cousues les unes aux autres? No outro dia, uma colega com grande trabalho dizia-me, até tive tempo de tomar banho de manhã antes de levar a minha filha à escola. Um momento do cotidiano que parece tão óbvio e corriqueiro, tornou-se um interstício e mais uma tarefa do dia-a-dia. O lugar para cuidar, para pensar, para criar outras possibilidades num tempo que vai sendo curto. Com certeza já sairão de várias maneras. Uma menina de Uma menina de É um ato de coragem, um modo de resistência. Nodidade não entende a sexualidade, ou a tipo de sexualidade que entende reprodução. Não existe nada em natureza. Quando eu escrevi em meu notebook, que as mulheres só ficam dentro de uma galerinha se elas são naked, eu encontrei que depois, foi inspirado por um artista de Guerrilla Girls, de 1989. Mas me lembro, quais corpos são na universidade? Quais existências são visto dentro da universidade? Quais nossas experiências são visíveis? Você está dando um exercício? Sim, estamos dando um exercício. Um exercício. Um exercício. Um exercício. Um exercício. Um lugar. Um lugar. Um lugar. Um lugar. Um lugar. Um lugar. Who? Um um que 6 meses. Um lugar. Um lugar. E sombra. Um lugar. Um lugar. Um lugar. Um lugar. que nós usamos para ground-semos e nos sentimos ansiosos. Então, as pessoas compartilharam, e eles vão através, e eles podem comentar sobre as respostas, e algumas pessoas estão provavelmente jornalando sobre isso, sem compartilhar. É mais um processo de interno para eles. Mas é legal. Eu estava filmando você, é parte do projeto de vídeo chamado Through Our Women Eyes com outros acadêmicos. É legal. Então, você está bem que eu estou filmando? Sim. Muito bem. Obrigado. O cotidiano é uma sucessão de tarefas, um lufa-lufa, um corre-corre. Quase não sobram intervalos. Apenas interstícios nos quais se inserem de forma fugidia os tempos sociais, os encontros, as conversas, cafés, caminhadas, risadas, meditação, contemplação, reflexão, breves instantes comigo própria. Momentos em que procuro aquele lugar que é meu. Um lugar só meu. Tchau. 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 Tchau.